Episódio 4 de The Last of Us, esse que foi o capítulo mais tranquilão da temporada até o momento, mas que foi muito rico no desenvolvimento dos personagens e nos mostrou melhor a dimensão do apocalipse. Está começando o nosso papo semanal de The Last of Us e, é claro, a gente sempre troca ideia aqui com muitos spoilers. Você diria que esse quarto episódio foi o mais morno até agora? Talvez. Foi o mais curto, com certeza, mas foi aqui que aconteceu a piada mortal. Foi nesse episódio que Joe sentiu aquilo que ele não queria sentir desde que topou essa jornada ao lado de Ellie. Se você não pegou qual foi essa piada mortal, deixa essa questão aí maturando no fundo do seu inconsciente que mais pra frente eu volto nesse raciocínio. Uma das coisas mais incríveis de The Last of Us está no seu visual grandioso. A série está usando de ótimos efeitos visuais para termos uma noção do escopo. Sempre que tem uma cena mais aberta, com profundidade, onde vemos os prédios destruídos, dezenas de carros quebrados, ruas dominadas por vegetação, tudo isso enriquece muito a série. Notem que não houve nenhum infectado nesse episódio. É The Last of Us provando que não depende de seus monstros para mostrar monstruosidades. Quando Joe e Ellie param ali para acampar na floresta, Joe não está preocupado com os monstros. Eles estão num lugar meio isolado que não tem infectado. Ele está preocupado com humanos, com pessoas. É sempre interessante quando histórias do fim do mundo transformam o homem na principal ameaça. George Romero fez isso muito bem nas suas obras. The Walking Dead também. No fim do mundo, é o ser humano que acaba se transformando no grande monstro. No fundo, no fundo, Joe quer transmitir frieza e distância. Ellie não é sua amiguinha, e muito menos sua filha. Ellie é uma carga que ele está transportando. Ponto final. Não existe vínculo emocional com carga. Carga não sente dor, não tem sentimento. Não é preciso ter afeto. Carga é um objeto inanimado, é um meio para um fim. Ellie é carga. O problema é que Ellie é uma criança adorável, curiosa, afrontosa. E nesse episódio, vimos um lado mais fofo da Ellie, que morre de rir com piadinhas de duplo sentido, com aquelas piadinhas de tiozão. Aliás, eu quero aproveitar aqui para contar duas das minhas piadinhas favoritas de duplo sentido. Está preparado, diretor? Ah, pelo menos. Adoro, adoro. Eu tomo café, a Cláudia, leite. Eu tomo gelado, o Clark, quente. Essa é de nerd, porra. Piada de tiozão de nerd. Por que o lagarto deixou seu filho de castigo? Porque ele repetiu de ano. Nossa. Esse tipo de piadinha boba, na verdade, é a piada mortal. Porque elas quebraram o Joe. Quando o Joe fala em voz alta que Ellie é carga, não é apenas para ela, é para ele também. Ele quer assimilar aquilo. Ele quer se forçar a acreditar naquilo. Porém, olha ele ali, todo sorrindinho, quando ele ouve a piadinha de tiozão da Ellie. Joe. Hum? Sabia que é melhor beber suco devagar? O quê? É. Fica mais suculento. Isso é tão ridículo. Você riu, seu otário. Não, não riu, não. Riu, sim. Foi nas piadas de tiozão que Joe e Ellie mais se conectaram até esse momento. Joe e Ellie têm algo em comum. Ambos gostam de piadas de tiozão. É possível ter algo em comum com uma carga? É possível trocar sorrisos com uma carga? É possível ficar constrangido se a carga encontrar uma revista pornográfica? É, Joe. Não se engane. Esse coração duro e peludo aos poucos está sendo preenchido. E mais uma vez tivemos uma menção de algo do primeiro episódio com Joe contando sobre seu irmão e a Operação Tempestade no Deserto. Algo que quem acompanha as reviews aqui do canal já sabia faz tempo. Para Joe, a única motivação para não desistir no apocalipse é a família. É por isso que ele quer encontrar seu irmão custe o que custar. Porém, Joe tem uma visão equivocada a seu respeito. Ele se considera persistente. Mas, na verdade, ele é teimoso pra cacete. É nas trocas íntimas sobre passado, sobre família, sobre piadas, que se constrói intimidade. Joe é tão cego pela teimosia que ainda não entendeu que ele é, sim, sua família. No final das contas, Pedro Pascal é o paizão da ficção, né? Ele também não queria ter se apegado ao Baby Yoda. Mas não tem jeito. Paizão é paizão. Uma coisa que sempre vale a pena ficar atento é nas músicas. Sempre tem pista nas letras das músicas escolhidas para séries e para os filmes. Isso aconteceu com força no episódio anterior e agora a Ellie encontra uma fita cassete do Hank Williams e a canção que toca se chama Alone and Forsaken. Sozinho e abandonado. Olha alguns trechos dessa canção. Nosso amor foi como uma flor que cresceu no verão. Ó, senhor, se você me ouvir, por favor, segure a minha mão. Ó, onde ela foi? Ó, onde ela pode estar? Ela deve ter abandonado alguns outros como eu. Essa é uma canção de amor e de tristeza. e aqui entramos no coração da nossa história. The Last of Us é uma história de amor e isso não é bom. Coisas maravilhosas surgem por causa do amor, mas coisas horríveis também surgem por causa do amor. Joe sabe que é preciso certa frieza nesse mundo para continuar vivo. Militares, vagalumes, infectadas e pessoas comuns. Tudo pode ser ameaçador. O grande desafio nesse episódio foi sobreviver ao povo que dominou aquela zona de quarentena e quase pegaram o Joe e a Ellie. The Last of Us respeita muito a escassez do fim do mundo. Vocês repararam que o Joe não quis nem desperdiçar uma bala para matar aquele rapaz que a Ellie atirou? Ouvimos de fundo apenas o golpe da faca. É cruel, mas é a realidade. Kathleen, a líder desse grupo que está caçando Joe e Ellie, demonstrou a sua frieza ao executar o médico que fez seu próprio parto. Olha isso, ela tirou a vida do ser humano que praticamente lhe deu a vida. Aliás, eu adoro a Melanie Linskin. Ela está ótima em Yellow Jackets e é claro, Sou Rose de Two and a Half Men. Inesquecível, você ama ela. Cara, Inesquecível, e o legal da Rose é que ela é muito fofinha, né? Em Yellow Jackets in The Last of Us, mas ela tem aquela voz fofinha. O Rose é psycho total, você está esquecendo. I know. Stalkerzaça. Mas aí que é legal, nos três personagens, ela é doce, a voz bem doce. Mas é capaz de fazer coisas... É verdade. No fundo, ela é bem maluquinha. Verdade. E alguns mistérios foram jogados nesse episódio. O que tem naquele buraco que está se mexendo? Será que é algum super infectado? Eu me lembro de ter visto em algum trailer de The Last of Us uma cena de um monstrão saindo do buraco. Será que esse é o tanque que o Diogo prometeu para ela e que ela iria ver? Você vai tancar esse monstro? Outro mistério, quem é esse tal de Henry que está sendo caçado também por Katelyn? Ao que parece, ele está com uma criança chamada Sam. Será que Sam é o filho da Katelyn? Será que aquelas pessoas que apareceram ali no finalzinho do episódio apontando as armas para o Joe e para a Ellie são o Henry e o Sam? Por mais que esse tenha parecido um episódio morno, na verdade, o quarto episódio de The Last of Us é um dos mais importantes da temporada. Esse é o episódio da virada. Foi aqui que Joe parou de ver Ellie como carga e ele começou a criar um laço afetivo com a criança. Olha só, ele ensina a Ellie a segurar uma arma porque ele se preocupa, ele quer saber se ela está traumatizada por ter atirado naquele rapaz, ele quer aconselhar, ele quer acolher. Dizer que o amor resolve tudo é uma ideia problemática. Eu concordo, esse é um pensamento lindo, mas o amor, principalmente o amor que um pai ou uma mãe sente por um filho, é quase que um sentimento primitivo. Esse sentimento pode te levar para o medo mais extremo e o medo mais extremo pode te levar para o comportamento mais extremo, incluindo violência. O amor nem sempre é bom. Essa talvez seja a principal lição de The Last of Us. Me conta aqui nos comentários qual foi a sua nota de 0 a 10 para esse episódio e não vá embora sem dar like nesse vídeo. Clica no joia agora mesmo e para não perder os próximos vídeos de The Last of Us, eu te convido a se inscrever aqui no canal porque é bom demais. Até.